A lei extraordinária do Instituto Mangato Municipal é composta por dois pontos da ONU de trabalho, sendo o primeiro ponto a apreciação e a aprovação do acordo de execução respectiva adenda e o segundo ponto apenas informativo e de interesse público sobre o processo da literatura. Este sumo ponto é meramente uma título que não haverá qualquer discussão acerca do mesmo. Neste seguimento, agora já temos o fórum todo composto, vou dar então início à Assembleia e passo a palavra então ao Presidente do Executivo para apresentar o ponto número 12. Antes de mais, vou dar para todos. Sintam-se todos os cumprimentados o que faço ao nosso Presidente da Assembleia, João Amorim. Relativamente ao ponto número 1, relativamente à adenda do acordo de execução que teve um aumento este ano de relativamente de 15%, este ponto, eu já o deveria ter trazido à Assembleia, a verdade é mesmo essa, não temos problemas em assumir as coisas. Mediante vários processos que temos em mão, este ficou um pouco para trás e estamos a resolvê-lo de momento, que era o valor de 37 mil, sensivelmente 37 mil 500 euros que a Junta da Fazia recebia anualmente da Câmara, passou a receber 43 mil de 15 mil, a Rondados, o que prefaz um aumento de cerca de 15% relativamente ao ano anterior. Portanto, eu coloco a uma discussão este ponto, não sei se os membros têm uma questão de ficar. Sim? Bom dia, Sr. Presidente Menso, Sr. Secretário, Sr. Presidente da Junta, Sr. Secretário de Zorreira, caros colegas, peço desculpa até chegar agora atrasado, está a hora de fazer a hora, às 18h30, portanto chega. Praticamente a este ponto, ainda vinha tempo de percebê-lo, eu só pergunto o seguinte, a Junta já podia ter trazido este ponto em Abril? É isso, ainda se chegava a hora, a gente tinha que ter citado isto como suplementação e pronto, dá-nos a parte para na Gopla, estamos a ver a hora. Então, precisando, eu coloco a discussão, pergunto quem é que vota por ante a aprovação, ninguém, quem se abstém, pronto, estão aprovados por unanimidade, em relação ao Córdo. Passamos, então, ao ponto número 2, que é um platicamente assumativo, a sete do processo de auditoria, dou a palavra, então, ao ex-Pisro. Eu passaria inicialmente a palavra ao Sr. Bé, que iniciou todo este processo de auditoria e depois terminaria com a conclusão da mesma. Boa noite. Boa noite. Sempre a dizer da Assembleia, caros membros da Assembleia, e boa noite em geral. Obrigado. É sexta-feira, é sexta-noite, mas é mesmo importante discutirmos este ponto e esta situação que vamos expor aqui hoje. Vamos fazer um bocadinho a cronologia, desde o dia 20 de dezembro, quando foi aprovado por unanimidade que está a sair boia, a auditoria, que ficou um ano, e todos os membros acharam que era importante criar essa ferramenta, trazer a transparência e a clareza para termos um ponto de partida, e uma vez por todos, conseguimos, feijões, gerir esta dívida, fazer um investimento, que é, feijões merece, mas, portanto, sem termos a parte financeira resolvida, e sem termos um ponto de partida, não a base, falha, a base financeira. Portanto, e começaria pelo fim e depois explicaria. Houve uma rescisão da empresa que estava a fazer auditoria à Junta Estreira de Vida. Digamos, resolveu o contrato, por iniciativa, não vou dizer que os estatais têm que ter argumentos, mas por iniciativa, fundamentando alguns factos, que já vou passar a informar. O processo foi iniciado em 20 de dezembro, com unanimidade de todos os membros. Criam-me esta auditoria. Após isto, fomos ao mercado, fazer a relação de preço e qualidade, e que tendíamos, não como simples, digamos, serviço de contabilidade, mas uma auditoria que passasse por todas as faces. Desde a parte estática à parte dinâmica. A parte estática é cruzar fornecedores com votos da Junta. A parte dinâmica é recebimentos e pagamentos que é que teríamos na Junta, para conseguirmos as conclusões que precisamos. Em fevereiro, foi assinado um contrato, mostro, entre a Junta Fex e a empresa. Está aqui o original, porque é uma cópia. Portanto, foi feita toda a questão legal, conformidade com o pagamento, com os honorários, e ficou provado no orçamento que eram os 11 mil euros para a auditoria. Portanto, era um investimento, posso chamar investimento, porque a partir daí criamos uma ferramenta de trabalho. que estava a decorrer a auditoria, até o final da reunião, início de meio, quando, após a última Assembleia Ordinária, onde foram votadas e prestadas as contas do ano anterior, e que foram reprovadas as contas do ano anterior do Executivo, e no Malco, ele está sempre a existindo, já sabemos porquê que reprovamos, porque existe falta de explicação em vários números, e nunca poderíamos assumir esta situação sem ter explicações. A auditoria vinha, em primeiro lugar, trazer explicações, regulações cotabilísticas, e fazer acordos com fornecedores para efetuar o atalho uso. E, segundo, obviamente, se houvesse situações menos clara, teriam ser discutidas e analisadas nas distâncias próprias. A cronologia é muito simples, há uma reprovação de contas na sexta-feira, na segunda-feira há outro cinema a dizer que teriam, que não havia condições para continuar. Entraram em contato comigo, obviamente, tentei perceber o que é que se passaria e o que é que poderíamos ajudar, estaríamos disponível para ajudar, e do outro lado encontrei uma pessoa perturbada, com várias situações que diz que sofra pressões, ameaças, chantagem de alguém que se opõe da freguesia. Não há nomes. Há que foi pressionado e cometiam condições para continuar a trabalhar desta forma. Então, a pessoa não quis e tem esse direito. Um contrato é um contrato e há formas de decidir um contrato. Agora, a fundamentação e a argumentação é que é zero. Não é nenhuma desta fundamentação, a argumentação. Não sei o que é que se passou, se foi mais ou menos do que isto. E, então, marcámos uma reunião na Juta da Freguesia para tentarmos resolver a situação e perceber onde é que a Juta poderia, então, intervir para ajudar que a auditoria forseguisse. De facto, o discurso, e daqui a pouco o presidente já vai falar, o discurso foi exatamente o mesmo. Estávamos presentes na reunião, estará em acta da reunião de junta. Estávamos toda a Juta da Freguesia e o Membro, secretária, presidente e a própria na reunião. E foi sempre na mesma linha, que não tinha condições, que não tinha condições. E, portanto, nós, então, pedimos um documento válido que fundamentasse isto. Está escrito, está tudo escrito, portanto, está tudo formalizado. E estaríamos a meio de um processo e, como é logo, estava a quebrar um processo e as quebras de processos e de contratos são resolvidas de outra forma. E, portanto, eu vou passar a ler a carta que foi enviada à Juta da Freguesia pela empresa. Na sequência da nossa reunião, no passado dia 7, ou seja, isto aconteceu na segunda-feira, foi 27 de abril a reunião ordinária, assembleia, na segunda-feira, marcarmos logo na semana seguinte a reunião de empresa do Porto, vir e não vir, portanto, foi esta a data. É nosso infinimento que não estão reunidas as condições necessárias e suficientes para atingir, em toda a plenitude, os objetivos expectáveis ao desenvolvimento do nosso trabalho de auditoria. Em particular, os objetivos previstos constantes no ponto 8, na nossa proposta de auditoria, datada de 25 de janeiro de 2018. Neste encontramento, formalizamos aquilo a presente, namoríamos dar seguimento à colaboração prevista na nossa proposta de auditoria atrás do ex-graduado. Em resumo, para toda a gente perceber, não querem fazer auditoria, porque sofreram pressões. Leia já o ponto 8, mas só para perceber aqui. Depois, já aqui, uma situação que é condições necessárias para atingir a sua plenitude, os objetivos expectáveis. O que é que são os objetivos expectáveis? Contratuais, não só porque o contrato se vem ensinado, muito desvombado. Financeiro, não foi porque foi introduzido no sistema, já tinha um compromisso, estava tudo bem claro para a forma de pagamento. Só ver aqui uma questão, que foi terceiros ou a nível psicológico de pressão. Agora, infelizmente, ou mudando ou não mudando, estamos sempre a disto, não sei quais foram as rações e quem foi que andou, digamos, com uma estratégia para não avançar. Ou seja, claramente é travar um processo da junta de freguesia, que é muito importante. E, por fim, só digo que, infelizmente, hoje estamos cá reunidos e não querem deixar avançar. Fajões, porque há sempre estratégias negativas. Acho que as pessoas, uma vez por todas, têm que pensar se querem mudar ou não querem mudar. Portanto, agora passo a palavra ao Presidente, que vai marcar a posição do Joutor Fraguesia, quando vejo esta apresentação. Mais uma vez, voltado a todos. Relativamente a este ponto, e após a pré-representação do Tesoureiro, relativamente a este processo, tivemos, efetivamente, uma reunião com o auditor, em que ele realmente se mostrou muito perturbado, ele próprio estava perturbado, ele já nem sabia o que é que dizia, ele não conseguiu, ele tentou justificar, dizendo, houve um louco, um insolente, um esquizofénico, que nos está a perturbar e a perseguir, e por esse motivo, não temos condições para avançar. E eu disse também que a empresa, não queria que a empresa fosse para barulhos, para confusões, e por aí fora. E eu simplesmente disse, o que nós pretendemos, é um relatório de contas, para saber onde estamos, e para arrancar a partir daí. não pedimos para ir para o tribunal, não pedimos para ir para lado nenhum, com esse processo. Nós queremos é o processo, temos valores, para podermos apresentar às entidades responsáveis, nomeadamente ao Tribunal de Contas, para, de uma vez por todas, o Tribunal de Contas saber o que temos em feijões. O Tribunal de Contas não sabe, não sabe todo o que existe em feijões, porque o Tribunal de Contas, o que existe em feijões, é uma dívida muito menor do que aquela que existe. mas já deixou de ser, com relação das contas, nós enviamos o apurado para nós, para o Tribunal de Contas, e como estava a situação. Posto isto, eu disse isto, e o homem só dizia que não, que não fazia auditoria. Não conseguia explicar, disse que não fazia, pronto, final. Pronto, altos valores se levantaram, alguém quis interromper este processo, dou-lhes parabéns, conseguiu, dou-lhes parabéns à pessoa que conseguiu interromper o processo, poupou-nos 11 mil euros, agora, em vez do processo ser feito desta forma, decidimos fazer de outra forma. E eu passo a explicar. Já entramos em contato com a entidade dos competentes, e são quatro, não vou dizer quais chancelam, e não aparece lá a porta deles. A conclusão disto é que vamos enviar o relatório, o nosso relatório, para essas entidades, todas elas, e elas vão enviar inspecção à Junta da Freguesia. É só isto que eu quero que a Junta da Freguesia saiba, que se virem aqui inspectores constantemente, é mesmo para averiguar a situação em que está a Junta da Freguesia. Porque não conseguimos de uma forma, vamos conseguir de outra. Isso tenho a certeza que vou conseguir. O processo já iniciou, vamos enviar os relatórios, temos passados noites a trabalhar nisto. Nós tínhamos um trabalho mais simples, passamos noites a trabalhar neste processo, para chegar a valores. Infelizmente, e com muita tristeza minha, não conseguimos ir pelo caminho mais simples, que desse menos barulho, que desse menos confusões, pelo caminho mais próximo. Não conseguimos. Vamos para o caminho mais difícil. Vamos levar isto às últimas instâncias, e por trâmites legais, e pelas entidades que regulam o nosso país. Todas elas vão ter acesso ao deponente. Porventura, peço-lhe mais uma vez desculpa à Freguesia, por ter de encarar isto desta forma, porque mais uma vez, se vai ouvir falar da Freguesia, não pelos bons motivos, infelizmente, com muita pena nenhuma. Era só. Obrigado a todos os dois meses. Finalizada a intervenção universitária, com a qual agradeço a partir desta informação, para a Assembleia, e a doenda por visitar a Assembleia de hoje. Muito obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto